Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de matemática? Abram, então, a apostila na página 8, que a tia Carol vai corrigir a atividade sobre medindo superfícies. Então, vocês tinham que recortar o material de apoio e preencher esses quadros aqui, aqui, páginas 8 e da página 9. Então, neste quadrado aqui, vocês precisavam calcular a área utilizando os quadradinhos vermelhos, recortar e colar tudo aqui dentro, certo? Neste quadrado aqui, vocês precisavam calcular a área utilizando os retângulos amarelos e, neste quadrado, utilizando os triângulos azuis. Então, aqui a tia Carol coloca as respostas para que vocês acompanhem a correção, tá? Então, abram a apostila na página 9. Na letra A, ao usar quadradinhos vermelhos como unidade de área, qual a área do quadrado? 36 quadradinhos vermelhos. B, ao usar retângulos amarelos como unidade de área, qual a área do quadrado? 18 retângulos amarelos. C, ao usar triângulos azuis como unidade de área, qual a área do quadrado? 72 triângulos azuis. D, por que a área do mesmo quadrado obteve resultados diferentes nos itens A, B e C? Porque foram usadas unidades de medidas diferentes. O que é importante, como complemento, vocês observarem? A Carol colocou aqui, olha, neste retângulo em laranja. Dois triângulos equivalem a um quadrado. Então, a área em triângulos é o dobro da área em quadrados. Dois quadrados formam um retângulo. Então, a área em quadrados é o dobro da área em retângulos. E quatro triângulos formam um retângulo. Então, a área em triângulos é quatro vezes a área em retângulos. Então, vocês podem observar isso através do material de apoio, né? Dos quadradinhos, dos retângulos e dos triângulos que vocês recortaram. Tudo bem? Pessoal, é importante vocês irem se familiarizando agora com a indicação da área em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. Então, aqui, olha, no finalzinho da página 9, mostra para vocês agora como que vocês precisam colocar a informação, tá? Se a informação estiver em centímetros quadrados, é o CM e o 2 pequenininho aqui em cima. Se for em metros, é o M e o 2 pequenininho. E se for quilômetros quadrados, é o KM e o 2 pequenininho. Bom, agora nós vamos aqui para a situação 2 da página 10. Acompanhem comigo. O Estádio Vasco da Gama, mais conhecido como Estádio São Januário, está localizado no Rio de Janeiro e foi fundado em 21 de abril de 1927. O estádio é a principal sede do Vasco e o maior estádio particular do estado do Rio de Janeiro. O campo mede 110 metros de comprimento por 75 metros de largura. Qual a área do campo desse estádio? Então, aqui vocês têm a vista do campo do Estádio Vasco da Gama e aqui vocês têm, então, as medidas. Vamos colocar essas medidas aqui na imagem, tá? Então, comprimento é essa aqui na horizontal, certo? A tia Carol vai marcar aqui para vocês, olha. Então, comprimento, não vai sair tão retinho, é essa daqui, tá? E a tia Carol vai colocar aqui para vocês, então, as medidas que nós temos aqui. Então, o campo mede 110 metros de comprimento. Então, o comprimento é este daqui, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês a medida dele, ó, 110 metros, tá? E aqui, então, é a largura. Vou desenhar aqui, fazer uma risca para vocês aqui, ó. Qual é a medida da largura que eu tenho aqui? 75 metros. Vou colocar aqui, para que vocês possam acompanhar. Tudo bem? Para calcular a área do campo do estádio, devemos fazer a multiplicação do comprimento pela largura. Ou seja, vou pegar, então, este 110 aqui, né? Como temos aqui, olha. Então, eu vou pegar 110 vezes 75 e faço o cálculo que vocês já sabem fazer, correto? 110, que é a medida do comprimento, vezes 75 metros, que é a medida da largura. Vou obter, então, este resultado aqui. 8.250. Como as medidas estão em metros, a unidade da área será metros quadrados. Estão vendo aqui? Por isso que a Tia Carol comentou, que agora vocês sempre vão precisar informar isso aqui, olha. Então, a área do campo desse estádio é de 8.250 metros quadrados, tá bem? E aí, vou deixar esse jogo rápido como atividade de hoje, onde diz assim. A área de um quadrado é 81 centímetros quadrados. Então, vocês têm aqui a informação da área. Qual a medida do lado desse quadrado? Vocês podem até desenhar um quadrado aqui, para que vocês possam refletir a respeito. Você já tem o valor da área. Você precisa descobrir a medida do lado do quadrado, tá legal? Então, outra atividade que a Tia Carol vai deixar para vocês, bem simples, pessoal, é um desafio. Esse desafio está aqui na página 20. É esse aqui, ó, o número 10, tá? Então, Paulo está colocando lajotas brancas e pretas em uma faixa na parede de sua cozinha. Veja. Então, ele está colocando, né? Intercalando o preto com o branco, tudo bem? O que vocês precisam fazer na letra A? Desenhe, utilizando uma régua, a faixa da parede em que estão faltando lajotas. O que vocês vão fazer neste caso? Pegar, então, a régua de vocês para ficar alinhadinho, bem feitinho, né? Aqui o meu vai ficar um pouco tortinho, tá? E vão fazer aqui, ó, onde está faltando lajota. Vocês vão passar um traço, tudo bem? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou fazer aqui, ó, para vocês. Eu não estou usando régua, pessoal, de vocês vai ficar mais bonitinho, tá bom? Ó, é isso que está pedindo na letra A, para vocês preencherem aqui, ó, o que estão faltando. Aqui e aqui. Isso, letra A. Na B, considerando as lajotas brancas e pretas, quantas lajotas ao todo serão necessárias? Vou montar o cálculo aqui e colocar a resposta por escrito. E na C, sabendo que Paulo pagou 14 reais em cada lajota, cada lajota preta, ele pagou 14 reais. Cada lajota branca, ele pagou 14 reais. Você tem a quantidade que ele está usando aí nessa faixa da parede da cozinha. Quanto ele gastará, no mínimo, com lajotas? Então, eu deixarei o desafio para hoje. E essa atividade, número 10, façam com calma, com atenção. Vocês sabem fazer, entendam o que está sendo perguntado, tá? Para que vocês possam aplicar o cálculo correto. E não esqueçam, desafio, além da continha, precisa da resposta por escrito. Depois, por favor, me enviem pelo WhatsApp da escola para a correção, tá certo? Bom trabalho a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.